O que é o Conselho da Calhete? Das Irmidas ou das Igrejas da Ilha de São Jorge, hoje estamos na Feijã dos Cubres, claramente que é uma feijã com menos arrematações, mas que venho cá com muito gosto, não é que as arrematações são da minha responsabilidade, o ser padre e a comissão gostam que eu arremato e eu faço com muito gosto. Voltando uma semana atrás, Caldeira Santo Cristo, este ano, em 34 anos que eu faço as arrematações, bateu o recorde de 52 animais. Acho que passarmos aqui por uma crise de epidemia, passarmos por uma crise sísmica que também foi um bocadinho mais falsa do que aquilo que foi, mas nós vivemos em ilas volcânicas que temos que respeitar. Eu acho que sim, houve muitas promessas e eu gosto muito de conversar com pessoas de idade, já tenho 66 anos, gosto de conversar com pessoas de 80, 90 anos e dizem que não há ideia de 52 rezes na Caldeira Santo Cristo. Portanto, uma coisa como hoje, eu quando caminhei do lado sul da Ira de São Jorge, ao lado da Carita Feijão Grande, estava a chover, estava vento e disse à minha esposa, vamos embora e colaborar com esta gente. Chegarmos aqui e tivermos uma linda tarde que deixou passar, deixou fazer a perseguição, deixou fazer as arrematações, deixou fazer as sopas do Espírito Santo. Além disso, não sei o que é que me está a acontecer na minha vida, estão-me a acontecer surpresas que me chocam um bocadinho e aqui quero mandar um abraço para todos os imigrantes, também já fui imigrante, mas para um casal que vive em São José da Califórnia, Sra. Rigério e Adelaide Saliveira, que fazem chegar à minha casa uma quantia de dinheiro sustentável, que não me conhecem de parte nenhuma, só me conhecem através dos vidros do Faria e querem que eu pague uma promessa para a festa da Caldeira Santo Cristo, em que não foi possível este ano pagar essa promessa porque já havia uma comissão de imigrantes que lhe apagavam. Seja em louvor do Espírito Santo, seja em louvor do Santo Cristo, um casal que manda aquela quantia de dinheiro sem me conhecer de parte nenhuma e faz chegar à minha casa, que também não dá para me enriquecer, mas que não me conhece senão através do canal Faria e que fazem chegar à minha casa um envelope com aquela quantia de dinheiro, quero dizer, senhores, que a vossa promessa, se eu viver, durante um ano ou dois, depende da comissão que vai aparecer na Caldeira Santo Cristo, vai ser cumprida. E é o que se passa hoje aqui na Fazenda dos Cubos, é o que se passou na Caldeira Santo Cristo, é esta fé, é isto que nos vive, é esta alegria, é esta família hoje que deu estas sopas e a família que deu a festa da igreja, é os imigrantes que estão lá fora e que apoiam com grande saudade, evidentemente esse casal que já está muito doente e diz, penso que não voltam mais a São Jorge, que matam recordações através, passam os seus sorões e os seus dias através do canal Faria, muito obrigada pela confiança, porque não é fácil mandar uma quantia daquelas de dinheiro para uma pessoa que não se conhece porque apenas se vê numa reportagem. E por que será que eles permitiram essa promessa? Eles permitiram essa promessa segundo, pois no envelope vinha o telefone da senhora, o senhor teve uma doença muito grave e a senhora, ao ver o seu marido caminhar da cidade de São José, os bombeiros disseram que não havia cuidados intensivos em São José, na Califórnia, para ele. E ela prometeu, se tivesse cuidados intensivos em São José, que dava uma vaca para a Caldeira Santo Cristo. O senhor, conscientemente, e depois de ser recuperado no hospital de São José, também promete uma vaca ao Senhor Santo Cristo da Caldeira. Ao chegar a casa, ao confortar-se com a sua esposa, chegam ao consente que tem duas vacas oferecidas para a Caldeira Santo Cristo. Neste momento, esse casal, quinta-feira passada, conversei com eles e disse que não era possível pagar a promessa deles este ano, eles disseram-me, senhor Diodato, a nossa promessa está nas suas mãos. Meus amigos, eu também já fui imigrante, e não sei palavras que tenho que vos dizer porque é que confiaram em mim só por causa das imagens do Faria. Muito obrigado e a vossa promessa vai ser cumprida. Ok, obrigado. Obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo Vídeo Digital Faria